Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu, o rico em humildade. Antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos compartilhar um vídeo com a música Zaqueu, Tim e Vanessa. Vamos fazer a prece e iniciarmos o estudo. Quero ver o esperado, Rabi na multidão. Quero ver o esperado, Rabi na multidão. Sei que passará por aqui, sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente e procuro encontrar um lugar de onde o veja, numa árvore ao céu. Me elevarei do chão, meu espírito deseja retirar a escamavel e contemplar-te a visão. Levantando o teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um certo ou um engano. Sou um publicano, se destituir a quem for. Pagarei do chão, meu espírito deseja retirar a escamavel e contemplar-te a visão. Pagarei do chão, meu espírito deseja retirar a escamavel e contemplar-te a visão. Pagarei do chão, meu espírito deseja retirar a escamavel e contemplar-te a visão. Pagarei do chão, meu espírito deseja retirar a escamavel e contemplar-te a visão. Pagarei do chão, meu espírito deseja retirar a escamavel e contemplar-te a visão. Pagarei do chão, meu espírito deseja retirar a escamavel e contemplar-te a visão. Pagarei do chão, meu espírito deseja retirar a escamavel e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. Senhor Jesus, divino amigo, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em teu nome. Para iniciarmos mais esta semana refletindo sobre o teu evangelho. possamos nós, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, reunirmos energias bem-fazejas e possamos irradiar fé, amor, esperança, alegria. Possamos merecer a tua proteção, o teu amparo, através dos amigos espirituais que nos acompanham, nos incentivando o crescimento espiritual. Protege, Senhor Jesus, a todos os lares, todos aqueles em necessidades diversas do corpo e do espírito, onde quer que se encontrem. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre Isaqueu, o rico de humildade. Nós vamos encontrar esta passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Isaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Isaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Isaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vamos mostrar aqui no mapa, do lado direito, marcados em azul, duas das cidades que frequentemente aparecem no Evangelho. E nós vemos aí, então, Jerusalém e Jericó. Jericó, que estava a mais ou menos 12 quilômetros de distância do Mar Morto. E Jerusalém, a cidade do Templo de Jerusalém, a cidade alta. Aquela que nós encontramos também na parábola do bom samaritano, um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Então estão aí devidamente marcadas no mapa, para que nós tenhamos alguma referência visual. Então nós vamos fazer algumas considerações de algumas passagens que nós encontramos em alguns livros da literatura espírita, que nos ajudam a pensar melhor e refletir melhor sobre esta passagem evangélica. No livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, na psicografia do Divaldo Franco, no capítulo 15, que tem exatamente o nome do nosso estudo, Zaqueu o Rico de Humildade, nós vamos encontrar essa explicação da autora espiritual. Os publicanos em Israel adquiriram por cinco anos em asta pública o direito de arrecadarem os impostos das mãos dos dominadores romanos, excedendo-se muitas vezes pela exorbitância das taxas alfandegárias e cobradas sobre o solo. Eram divididos em três ramos distintos. Decumani arrecadavam os dízimos, partitores encarregavam-se das alfândegas e pecuari recebiam as taxas sobre o solo e pastagens. Eram dirigidos pelo adquirente dos direitos da cobrança a quem prestavam obediência e a quem se uniam por desconsiderados pelos compatriotas. Tidos como ignóbeis por se ligarem ao estrangeiro dominador e por infringirem Moisés e a lei, eram, por outro lado, detestados pelos invasores que os subestimavam e os humilhavam com reproches. Então nós já vamos encontrar aí a posição na qual encontramos a nossa personagem, Zaqueu. Zaqueu era publicano, como nos mostra aí o Evangelho de Lucas, neste capítulo 19, e era chefe dos publicanos. Ou seja, ele era chefe daqueles que cobravam os impostos dos judeus, que eram cobrados pelos romanos que, a esta época, dominavam aquela região. Então nós já vamos encontrar aí a posição em que se encontra Zaqueu. No livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, nós vamos encontrar. Por ele, compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Zaqueu era uma dessas almas. Páginas, arrecadador de impostos, enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo com exações e lucros escandalosos. Mas, a despeito disso, a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração e, por isso, ardia em desejos de conhecê-lo. Então nós temos aí, através da visão de Rodolfo Caligares, uma apresentação mais ampla de Zaqueu, daquela que nós encontramos no Evangelho, que está apenas narrando o evento, o acontecimento. E agora, então, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor Zaqueu, como o Espírito, como a pessoa encarnada que era àquele momento, daquilo que sentia, daquilo que desejava e daquilo que fazia também, para nós compreendermos um pouco melhor esta passagem e este encontro tão interessante entre ele e Jesus. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado de nome Zaqueu conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura. Tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro. Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Então, confirma-se aí no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, na psicografia do Chico Xavier, aquilo que Rodolfo Caligares disse antes sobre essa ressonância que houve, pelo desejo sincero de Zaqueu conhecer Jesus, ainda que homem imperfeito, tendo enriquecido ilicitamente, mas já havia ali toda essa predisposição da ressonância com o Evangelho do Cristo. E ele ansiava internamente em conhecer Jesus. De uma forma ainda mais profunda, talvez até um pouco mais poética, nós vamos encontrar nas palavras de Amélia Rodrigues, ainda no livro Primícia do Reino, Residindo em Suntuoso Palacete, amealhara alto cabedal de moedas. Adornara o reduto doméstico com obras de arte vindas de muitos países e se cercara de luxo, de modo a encher de bens externos o vazio do coração, por saber-se detestado por toda a cidade. De índole afável, no entanto, justificava o ofício com a explicação de que não eram poucos os filhos de Israel que o disputavam diante dos emissários de César. Quanto possível, procurava dissipar as nuvens carregadas de malquerença e animosidade que lhe sombreavam os dias. Tentativas e tentativas, porém, redundavam inúteis. Redobrava esforços e o descoroçoamento era desanimador. Então Amélia Rodrigues consegue trazer para nós como Zaquil se sentia. E ele sentia-se dessa forma desanimado. Ele se sabia detestado por toda a cidade por ser um cobrador de impostos. Ele auxiliava o Império Romano a tirar dos cidadãos aquilo que eles tinham para o enriquecimento do Império. Mas veja então que Amélia Rodrigues coloca para nós que a despeito de todas essas coisas e daquilo que ele fazia, ele tinha índole afável. Rodolfo Caligares coloca para nós que ele tinha também uma energia. Ele era enérgico, mas ser enérgico não tira dele esta possibilidade de ser afável, como diz aqui. Então não encontramos uma contradição. Inclusive o próprio mestre, em seu amor infinito, também era enérgico nos momentos em que necessitava. Então são características do Espírito que podem convivir. Ser enérgico não diz de sermos ríspidos, de sermos mal educados, de sermos cruéis. É de agirmos com a devida assertiva quando é necessário. Ainda que possamos e devamos fazer isso com o devido carinho, com o devido respeito, com o devido amor, como Jesus o fazia. Ainda neste mesmo capítulo de Amélia Rodrigues, muitas vezes acarinhando os filhinhos, atormentado, considerava o publicano o futuro e alinhava planos. Quando possuísse muitos bens e pudesse abandonar a ignóbil tarefa, deixaria a cidade, recomeçaria a vida nova, longe de Jericó, muito longe. O sorriso lhe aflorava nos lábios e a esperança mal dominada lhe emoldurava o coração, dando-lhe forças para resistir a todas as dores tormentosas do momento. O futuro lhe pertencia, bastava somente esperar. Então vejam aí que anteriormente nós mostramos que Amélia Rodrigues nos fala de Zaqueu como tendo um vazio no coração que ele procurava preencher através da aquisição de bens materiais. E aqui fica confirmado para nós, mais uma vez, exatamente isso. Ele não gostava daquilo que fazia, sentia-se detestado, possuía esse profundo vazio no coração. E pensava, por outro lado, que quando possuísse muitos bens, considerando aqueles que ele já possuía, ele já era um homem rico, já era um homem abastado, com uma casa, como já dito, adornada por diversas obras de arte vindas de diversas localidades. Mas ele pensava que poderia abandonar esse seu emprego, quando possuísse muitos bens que o permitissem ter uma vida material confortável, longe daquilo tudo que ele fazia, longe de todas aquelas pessoas que ele sabia que o detestavam. Então, ele ainda preso à materialidade, a esses bens materiais, ainda que sentisse o seu coração vazio e soubesse desejar algo de diferente. Então, vejam aí este conflito, que é muito comum em muitas personagens no Evangelho, como, por exemplo, naquela passagem do jovem rico, o jovem Mancebo, que falamos anteriormente, e assim como é também para muitos de nós ainda hoje. Então, é um conflito muito comum a todos nós encarnados neste planeta ao longo do tempo. Zaqueu ouvira falar de Jesus, Amélia Rodrigues continua no capítulo. — Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Também ele tinha sede de amor. A informação de que ele comia com pecadores e até palestrava com publicanos, fê-lo chorar interiormente. E as lágrimas aljofraram mais fortes quando seus auxiliares, na alfândega, disseram com segurança que entre os que o seguiam com ardor, um havia, publicano também, que ele arrancara de uma coletoria. Então, observe aí aquilo que estava fazendo Zaqueu desejar, com todas as fibras do seu coração, conhecer Jesus. Era uma ponta de esperança para este coração que tinha sede de amor. Pensar que Jesus, alguém que amava tanto, pudesse conviver e amar também pessoas como ele. Um publicano, de acordo com a tradição mosaica, de acordo com a lei que eles seguiam, e que os fariseus faziam questão de impor ao povo judeu, faziam questão que todos seguissem conforme estava escrito nas Sagradas Escrituras, para todos os efeitos, ele era um traidor. E imaginar que Jesus, com tanto amor, pudesse ignorar esse tipo de coisa e conviver, palestrar com pecadores como ele, com traidores da lei mosaica. E saber, então, através dos seus auxiliares, que Jesus tinha entre os seus discípulos mais próximos, os seus doze discípulos mais próximos, um que também era um publicano. Então, imagina o tamanho das sensações, das emoções que estavam ali em turbilhão no coração de Ezaquiel. Eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará à cidade. Houve uma explosão emocional na alma de Ezaquiel. Mal se podia conter. O esperado chegava. Este era o seu momento. O mais precioso momento da vida. Necessitava fitá-lo. Não ousaria falar-lhe, é certo. No entanto, se perdesse a ocasião, nunca mais, só certamente teria outra. Então, Amélia Rodrigues, continuando a narrativa, fala que no mês de março, Aproximando-se aí as festividades da Páscoa, Ezaquiel ouvira falar que Jesus estava chegando à cidade, que ele passaria por Jericó. Então, é quando ela faz esta narrativa. E nós vemos, então, Ezaquiel extremamente emocionado, mal podendo se conter, imaginando da possibilidade de finalmente ver, conhecer Jesus, ainda que ele não tivesse coragem de conversar com Jesus. Mas ele queria, pelo menos, vê-lo. Ele queria, pelo menos, perceber Jesus passando pela cidade, ter a oportunidade, talvez, de ouvi-lo falar. Ele sabia que, provavelmente, se ele não fizesse isso, nunca mais tivesse chance de fazê-lo. E é, então, que na narrativa evangélica, nós vamos encontrar um Ezaquiel subindo sobre o sicômoro para poder conseguir ver Jesus. Ele, que tinha baixa estatura. E Amélia Rodrigues ainda acrescenta para nós que, além da baixa estatura, também gordo, o que dificultava ainda mais a sua mobilidade e a possibilidade de ver Jesus. O que, então, impulsionou, de forma, com alguma dificuldade, subir o sicômoro para poder conseguir ver Jesus. Jesus, cujo olhar penetra o âmago das criaturas, percebeu que ia pela alma de Ezaquiel. Notou o quanto era sincero aquele arrobo e daí o ter-lhe solicitado hospedagem para o escândalo do povo que, como em outras ocasiões, entrou logo a murmurar, censurando-o por albegar-se em casa de pecadores. Notemos, no entanto, que cena maravilhosa ali ocorre. Ao acolher tal hóspede, Ezaquiel cai-lhe aos pés e exclama, Senhor, distribua aos pobres a metade dos meus haveres e se lesei alguém, seja no que for, restitua-lhe quadruplicado. Não diz distribuirei, hei de distribuir, mas sim distribuo, retribuo, o que caracteriza bem a realidade de sua transformação moral. E isso ele o faz publicamente, penitenciando-se num gesto de humildade perfeita, como poucas vezes se descreve nos evangelhos. Então nós vamos encontrar isso aí no livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares. Capítulo A Conversão de Ezaquiel. Então observa, conforme nos traz a narrativa evangélica, que quando Ezaquiel fala essa coisa da restituição e da distribuição aos pobres da metade daquilo que ele possui, ele já fala no tempo presente o verbo. Então é aquilo que Rodolfo Caligares nos está chamando a atenção. Ele fala no futuro de algo que ele pretende fazer, de que ele vai fazer em algum momento. Ele já fala no presente, mostrando a sua disposição para o aqui e agora. Eis a diferença. O cérebro parecia sofrer uma brasa viva a arder. Sabia-se rico e os ricos eram detestados. Publicano e a lei mosaica o condenava. Reconhecia-se indigno e Israel não o perdoaria nunca. Mas a voz continuava a ordenar. Hoje me convém pousar em tua casa. Rompeu o torpor e demandou o lar. Era indispensável preparar a recepção. As lágrimas desatavam os seus olhos cansados e o coração estuava após tão longa solidão. A esposa a ele abraçada chorava também. E aqui então é um pedaço da narrativa de Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino. Dando então colaboração àquilo que lemos agora de Rodolfo Carigares. e nós vemos aí a quantidade de emoções que turbilhavam no coração de Zaqueu. E tudo aquilo que passava à sua mente naqueles poucos instantes entre o momento de correr para subir no cicômoro querendo desesperadamente ver Jesus e Jesus então prestando a Zaqueu tendurado no cicômoro poder falar com ele dirigir a palavra a ele como se o conhecesse falando que ia então pernoitar em sua casa. E aqui o se para nós espíritas que já sabemos que Jesus conhece a todos intimamente com certeza já estava passando ali de maneira proposital a encontrar Zaqueu ou de outra forma reencontrar Zaqueu já sabendo de sua predisposição e da ressonância de Zaqueu com o evangelho que ele vinha trazer da possibilidade de trazer Zaqueu esta ovelha antes perdida de volta ao rebanho. Eis então mais uma demonstração do infinito amor e da bondade de Jesus para conosco. Ele que mesmo diz que nenhuma das ovelhas perdidas da casa de Israel continuariam perdidas que ele tinha vindo para resgatar a todas sem exceção. Então estava aí mais uma dessas ovelhas Zaqueu e olha só o sofrimento mental de Zaqueu sabendo-se rico e por isso detestado obviamente ainda por cima publicano trabalhando para o império romano e a lei mosaica o condenava e ele próprio em sua humildade reconhecia-se indigno. Então eis o porquê deste capítulo de Amélia Rodrigues nos falar de Zaqueu rico de humildade. Ele se reconhecia indigno por aquilo que ele era por aquilo que ele fazia indigno de estar na presença de Jesus indigno de ouvir Jesus dizendo para ele que iria pernoitar em sua casa. E sendo indigno ele imaginava que Israel não o perdoaria nunca. Então imagina reconhecer-se desta forma e ter o Cristo com tanto amor com tanto carinho falando com ele que ele descesse da árvore porque ele pernoitaria em sua casa. Olha que coisa interessante. Olha que momento único e sublime para Zaqueu. Hoje disse suave veio a salvação a esta casa pois também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu se apequenou e engrandeceu-se submeteu-se a humilhação glorificando-se na humildade. Contam narradores dos eventos evangélicos que transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz por solicitação de Simão Pedro o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia rico de amor e humildade dirigido por Jesus. Então olha só que coisa maravilhosa além deste encontro ou deste reencontro entre Jesus e Zaqueu nós vamos ver aí através então da narrativa de Amélia Rodrigues que não só houve este momento de redenção para Zaqueu como também um tempo depois que Jesus foi crucificado ele finalmente pôde fazer aquilo que ele desejava fazer mas agora com um novo propósito lembram lá atrás quando mostramos que ele desejava quando possuísse bens suficientes ele desejava abandonar então o seu emprego e começar vida nova longe de Jericó pois então neste momento tendo agora o evangelho de Cristo em seu coração nós vemos aí pela narrativa que ele finalmente pôde fazer isso e se afastar então daquilo que ele fazia mas não com o pensamento antigo de quando houvesse acumulado bens que fossem suficientes para permiti-lo então aquela vida materialmente confortável que ele desejava para si e para sua família mas fez então conforme tantos outros discípulos fiéis a Cristo de afastar-se da vida que tinha daquilo que fazia mas trabalhando humildemente em nome do Cristo dirigindo então conforme a narrativa uma igreja cristã em terras de cesareia então nós consideramos sempre muito importante quando nós através da literatura espírita viemos a nos deparar com as histórias em profundidade de algumas dessas personagens que povoam o evangelho e além da narrativa evangélica sabermos um pouco mais sobre as suas características suas características pessoais emocionais intelectuais daquilo que desejavam daquilo que queriam daquilo que ansiavam como também daquilo que fizeram ou daquilo que aconteceu com eles após o encontro com o evangelho de Jesus após o encontro com o mestre então assim como soubemos anteriormente do que se sucedeu com o jovem rico aqui também nós temos esta oportunidade através destes livros que apresentamos de saber um pouco mais sobre Ezaquiel e daquilo que aconteceu com ele especialmente após este encontro sublime com Cristo e que nós possamos também no encontro que temos todos os dias com o evangelho de Jesus irmos fazendo o esforço de nos apequenarmos ante o amor do Cristo ante o evangelho do Cristo para que nós possamos de alguma forma ainda que há passos curtos e lentos seguirmos também com humildade crescente os passos que ele nos recomendou dar a fim de que possamos nos integrarmos no amor infinito e excelso de Deus nosso Pai que Jesus nos abençoe a todos possa proteger os nossos lares os nossos familiares encarnados e desencarnados necessitados de amor de carinho de compreensão de perdão que aquele vazio que se encontra em nossos corações possa ser preenchido pelo amor que encontramos no evangelho o amor que devemos ter ao nosso próximo como a nós mesmos e possamos caminhar em título de fraternidade de solidariedade de amor ao nosso próximo de trabalho constante de serviço operante e de fé viva em cada um dos momentos de nossa existência muito obrigado Senhor Jesus por tudo que assim seja amICIA e o a Música Legenda Adriana Zanotto